Caraca, qualidade do canal mudou Agora tu me sentiu inercianônico A GoPro só falta fazer a dança E aí, seu louco da cabeça, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal top Eu sou o Albino Hoje, nós vamos reagir Nós não, né? Eu vou reagir a música do Antidele Vou falar vários inscritos porque isso vai se dar mais credibilidade no canal Então, vários inscritos, vocês lá, pediram pra lá no meu Instagram Invadiram Pronto, pronto, pronto Então, pessoal, não esquece de deixar o like Porque se você dá like, isso vai fazer com que o vídeo seja mais divulgado, entende? Então, muito obrigado aos novos inscritos Sinceramente, isso tá me deixando muito feliz Tá me dando mais vontade de produzir conteúdo pra vocês Não esquece, mostro o novo link, tá aqui na descrição O primeiro link O segundo link é do grupo O terceiro link é do vídeo que eu gravei ontem Que eu respondendo as vossas perguntas Então, vão lá no vídeo Fazem vossas perguntas E vocês vão aparecer Caraca, mano, eu tô ouvindo sertanejo no fundo Então, pessoal, eu tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês Sem mais que 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 3, 2, 1, play Caraca, mano, eu não tô ouvindo nada Mano, esse aqui é o NGC Deve Mano, o cara é branco É o Dere É o Dere É o Dere CPX, clima, tá tenso Parece que tô lerado Ela quer sentar na chopp Então, brota aqui na minha barra Ela disse que me ama E que decorou minha franja Deixa ela toda gozada De quatro, mão pra diante Dei fogada, viatura Mas quem tava no rolante Beijei quando a glocada Porta a luva com flagrante Flaco te pega de jeito Vai te deixar cadeirante Puta quer foder com a tropa Só que ela ainda é nesse Blocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 Furaram mais um brindar Blocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 Furaram mais um brindar Quero ver mexer comigo Se eu tiver com o meu de rá MD tão violento Ele te pega por culpar Tô nem 70 por hora Ele te pega, ele te amarra Petita cachorro todo Ele vai te deixar petar 70 na madrugada Colete é prova de barra Tem muita gloc rajada Fuzil com várias granadas Minha nota forte da casa Não passa da barrica Lança-me seu bazucada Quero ver sobre o meu de rádio Blocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 Furaram mais um brindar Blocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto 30 Furaram mais um brindar Grava a rima no instrumental O albino da rima Poder se afastar Caraca, mano, é camisa do Flamengo Que não me deu Mano, é de se ter Não gostei do logotipo Vou fazer um igual Mano, ele parece o deus do trap Parece ser o deus do trap do Brasil Mano, eu tive muitas views Ele tem poucas músicas no canal dele Mas eu tive tantas views Ah, mano, isso é absurdo, mano É deus do trap Mano, o único trap que eu tô a ver no Brasil Que tem muitas views E parece que também faz muito dinheiro E não tem tatuagem na cara Será que ele ainda tem esperança De que ele vá ter um trabalho normal no futuro? Será? Não sei Mano, gostei muito da tatuagem dele Do Michael Jordan aqui Com uma arma Ah, o albino, você é a favor da violência Ah, mano, por eu gostar de ver foto de arma Não tem nada a ver Você é a favor da violência Entendi Isso é trap E já Então, por isso que eu não vou falar da letra Nem nada Mano, trap é trap Trap é trap Aí vocês acham que o ventrape já estão a me entender Agora, sobre o clipe O clipe é bem simples Ele só tá dublando a música Ele só tá aí a dublar música Mais nada Colocar aquele efeitozinho Mano, mas É permitido gravar vídeos com armas Tipo Qual é a pessoa que começou com isso De gravar clipes com armas? Agora me dizem Quantos anos ele deve ter? Sei lá Acho que ele não Pra começar a falar menos Então pessoal, o Rieti foi esse Então, já tava pra falar umas mentiras aqui Não tem nada a ver Então pessoal, o Rieti foi esse Se você também quiser me recomendar o Rieti Tá aqui O canal de Verso Estranho fez uma biografia dele Vou reagir também Sei lá Talvez vocês vão gostar de ver a biografia Então é isso pessoal O vídeo pra ti aqui Não esquecem Link na descrição O meu som novo O primeiro link na descrição O meu som novo O segundo link É o vídeo passado Que eu fui respondendo A vossas perguntas O terceiro link É do grupo do WhatsApp Vão lá no grupo do WhatsApp O vídeo tá O grupo lá tá muito bom Eu sou até loucos lá E muito obrigado pela sugestão Realmente uma música muito boa Acho que eu vou baixar o instrumental Sei lá Pra ouvir sempre Então é isso Tchauzinho